O espaço, sem sombra de dúvidas, é um dos lugares mais fascinantes para ser estudado. Por esse motivo, muitos bilionários investem pesado em pesquisas sobre o universo, que ainda há muito mistério a ser desvendado. Mas alguma vez você já parou para imaginar como os astronautas faziam suas necessidades quando pisaram na Lua? Alguns acreditam que a ida do homem à Lua não passou de uma invenção, e de que o homem nunca pisou nela, e de que algumas fotos tiradas pelos astronautas também não passam de muitas mentiras. Mas, segundo astrônomos e estudiosos, o homem pisou sim no solo lunar, e há comprovações para isso. Porém, algumas comprovações dadas por astronautas e especialistas podem até mesmo te chocar, pois é algo bem diferente do que uma simples bandeira fincada em solo lunar. Desde que o homem pisou pela primeira vez na Lua, muitas mudanças aconteceram, e isso para melhorias em futuras viagens ao espaço. Muitas coisas incomodavam os astronautas, pois não é uma viagem de apenas horas. O primeiro veículo espacial, a nave Apolo 11, que levou o homem à Lua, demorou aproximadamente 3 dias, 3 horas e 49 minutos para chegar até lá. Nesse percurso, muitas coisas podem acontecer com os astronautas, e uma delas será o tema do nosso vídeo de hoje. Há 50 anos, a Apolo 11 da NASA pousou na Lua, e a pegada icônica de Neil Armstrong ainda está lá. Isso sem ser perturbada. Não há atmosfera, não há vento nem outra ação que possa apagá-la. Aquele foi um pequeno salto para um homem, um salto gigantesco para a humanidade. Porém, mesmo que seja algo impressionante, ela não é a única comprovação de que o homem realmente pisou na Lua. A primeira bandeira colocada na superfície lunar reporta a histórica missão tripulada norte-americana, Apolo 11, em 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin fincaram a bandeira americana em solo lunar. Desde então, 12 pessoas diferentes já caminharam sobre a Lua. Isso entre 1969 e 1972. Ao todo, seis bandeiras foram fincadas pelos americanos na Lua. Segundo especialistas, essas bandeiras já não estão da mesma cor como antes. Agora, as bandeiras estão completamente brancas. Se você mantiver uma bandeira mais de 50 anos na Terra, ela estará quase toda desbotada. Na Lua, sem a proteção da atmosfera sobre ela, esse processo acontece muito mais rapidamente. Mas, além de bandeiras e pegadas na Lua, existe outra comprovação de que o homem realmente esteve lá. A maior comprovação de que o homem realmente esteve na Lua está indiscutivelmente nos 96 sacos de lixo humano, deixado para trás por seis missões da Apolo. Bem, para ser mais exato, são 96 fraldas deixadas pelos astronautas. Além das fezes, os astronautas também deixaram sacos de urina e vômito. Isso acontece porque os astronautas, durante as missões espaciais, também precisam suprir suas necessidades fisiológicas. As missões atuais contam com os sanitários para os astronautas. Uma vez em solo lunar, uma das preocupações era como se livrar desse incômodo, já que gerava peso desnecessário na nave em uma viagem de retorno para a Terra. É bom lembrar que os astronautas coletaram material lunar como pedras e poeira, o que também gerou peso adicional. Após mais de 50 anos, cientistas da NASA analisam a possibilidade de recolher os desjetos na próxima missão lunar. Essa missão está prevista para 2025. De acordo com a NASA, um dos objetivos da missão Artemis é recolher os sacos de dejetos deixados no satélite. Na verdade, os cientistas querem descobrir se ainda existe algum tipo de micro-organismo presente no material. Boa parte do volume das fezes, por exemplo, é composto por bactérias, fungos e até mesmo vírus. Estudar esse material é de suma importância para entender como a vida se comporta em situações extremas no universo. Mas, como de fato as 96 fraldas foram parar na Lua? Após Neil Armstrong ter descido do módulo, tornando-se o primeiro humano a pisar a Lua, a primeira foto que ele tirou na superfície mostra, sim, a superfície da Lua, cheia de crateras. Além disso, mostra também um saco de lixo branco. Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar, na missão Apolo 11, diz que não pode confirmar se há fezes nessa bolsa em particular. Mas dos 96 que ficaram na Lua, há definitivamente um saco como esse que ainda contém resíduos humanos. Mas, por que deixaram o lixo na Lua? Segundo informações de astronautas, esse lixo foi deixado na Lua pensando que tudo seria higienizado pela radiação solar. Além disso, levar o lixo de volta, como vimos anteriormente, não era uma opção. Na Lua, os astronautas usam uma vestimenta de máxima absorção. Isso para a contenção fecal. O que eles usam, na verdade, é uma fralda. A questão que os cientistas colocam é que se alguma coisa está viva naqueles sacos de excrementos. Embora pareça pouco lógica, pode levar a importantes indicadores sobre as condições extremas que a vida pode suportar. Além disso, esses dejetos humanos têm o potencial para combinar os corpos celestes. Podem também semear vida pelos planetas afora. É isso mesmo que você entendeu. Semear vida fora do nosso planeta. O vácuo da Lua é inóspito para a vida e sem uma atmosfera. A Lua é submetida a variações bruscas de temperatura durante o dia e a noite, chegando a menos 173 graus durante a noite e 100 graus durante o dia. Sendo assim, há uma grande probabilidade que a combinação de radiação e temperatura extrema tenham matado os micróbios no saco. Se os micróbios conseguiram sobreviver por um determinado período na Lua, eles são ainda mais propensos a sobreviver em Marte. Charlie Duke, da missão Apolo 16, de 1972, foi o décimo homem a pisar a Lua, onde passou 71 horas por lá. Ele mesmo confirmou que sua tripulação deixou resíduos para trás. Deixamos a urina que foi recolhida num tanque e acredito que tivemos alguns dejetos, mas não tenho certeza que estavam num saco de lixo. Sendo assim, muitas coisas devem ter ficado para trás, mostrando comprovações de que o homem realmente pisou em solo lunar. Mas e você? Você sabia sobre as 96 fraldas deixadas na Lua? E o que você acha da ideia de uma missão ao resgate das fraldas em 2025? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.